Ei, fui operado na vida, mas estou passando bem Através do Instagram, dizer isso me convém Eu tô mandando improviso e o povo que tem juízo pode me escutar também Ei, e todos os colegas vêm, podem até me escutar André Henrique comigo e Silveiro pra completar É cada verso bem feito, procuro e procuro um jeito pra ver se a coisa mais vai mudar Eu não posso continuar, mas a cantiga é pra frente Mando pelo Instagram pro povo me ouvir decente E saber que Zé de Almeida depois vai voltar novamente Ei, se Deus quiser Reúne aí toda gente, cada um amigo e um fã Me preparando pra hoje, se Deus quiser amanhã Quem quiser pode ligar e me ver no Instagram Sou poeta e sou fã, muito obrigado meu povo Vocês estão me promovendo e da mesma forma eu promovo Desejo pra todos vocês é um feliz ano novo Pode falar no seu povo de Sergipe, da Bahia De Alagoa, Pernambuco, Paraíba e companhia E no Rio Grande do Norte E toda a galera forte que me escuta todo dia Um abraço, gente boa Feliz ano novo pra todo mundo Para o povo de São Paulo eu mando uma ideia sã E eles estão ligados me escutando no Instagram Me dizem que é 2% que me escutam de manhã Mandei abrir a porteira pra Itabia em Sergipe Os vaqueiros vão com a gente conduzindo a sua equipe E as festas que eu participo peço que alguém participe Maranhão, tá me escutando, tá todo conectado Imperatriz, São Luís, Sailândia do outro lado Santinês eu já conheço Tanto subo como desço Cantei com Vava Machado Vou mandando meu repente lá pra Delmiro Gouveia Chico Pereira me escuta que tem o sangue na veia E tem mais o Cabeleira que é amigo de primeira Gente de medida cheia Pessoal eu estou bem Por isso é que agora eu vou Vocês podem esperar que Deus do céu me consagrou E para o ano, pra esse ano também Eu já sei que eu estou bem Posso continuar show Show, batirama